Comprei coisas na FIFA Coisoni galera, eu mesmo comprei, é seguro, é rápido, é fácil, é barato Eles tem vários métodos de pagamento, aí na tela mostra alguns, então entra no site, tá aí na descrição e usa o cupom MILK pra ganhar um desconto E aí pessoal, beleza? Quem fala é Guilherme, o Cavite do canal Pior Gamer do Mundo Galera, seguintes, estamos aqui jovens, para mais um vídeo Ultimate Team, jovens E galera, agora vos apresento o nosso Super Team, pessoal É isso mesmo galera, foi o que eu decidi fazer com o nosso time galera Eu peguei aí o Futre lendário, o Chevy Chacon lendário, o Bale que eu gosto bastante pela ponta direita de correria O Okotia, não sei falar o nome do cara até hoje galera, Okotia mesmo Mano, eu sou muito fã do NerdVed, cara, quando eu vi que eu poderia pegar ele, eu não aguentei e comprei o NerdVed Peguei o Toni Kroos, 92 Tots de geral O Daniel Alves tem 85 galera, não tinha visto, eu vou ver se eu vendo esse aqui, pego 85 depois 84, informe Daniel Alves, Dani Mito, Piquet, Tots 90 Sérgio Ramos, Marcelo e Cassidias no gol galera Não sobrou dinheiro para trazer o Bravo de volta, então ficou o Cassidias mesmo, tá bom galera? Sobrou ainda 4 mil coins, mas é isso aí pessoal Ficamos com essa equipe, talvez até consiga trazer o Bravo com essas 4 mil coins Vamos dar uma olhadinha aqui no Bravo galera Vamos ver quanto é que custa o Bravo pessoal Eu sei que muita gente não vai gostar do time galera, mas eu estou bastante satisfeito no papel galera Eu não joguei com ele ainda, então no papel eu estou bastante satisfeito Aí dá para trazer o Bravo galera, vou trazer o Bravo aqui para tirar o Cassidias Eu estou bastante satisfeito no papel, eu sei que muita gente, tem gente que dá dislike Porque ai, não pegou meu time, mas é o time que eu gostei E é isso aí galera, vamos ver se o Bravo vai pegar o Bravo um preço bem baratinho aqui galera Eu não sabia que o Bravo tinha por tão barato 1.700 aqui galera, 1.600 Vou pegar esse de 1.700 aqui, não, 1.600 Tem menos contrato, mas é um pouquinho mais barato, beleza Vamos atribuir ele agora galera E agora sim a gente vai fechar o nosso time Os reservas são todos jogadores que eu ainda tinha no clube galera, que eu não pus a vender Que eu não coloquei a vender né, a venda né galera Então vamos ver ai com o Bravo no gol vai ficar melhor as coisas Porque o Bravo para mim é mais jogador que o Cassidias atualmente Deixa eu mexer no elenco aqui galera Beleza, deixa eu tirar o Cassidias aqui E colocar o Claudio Bravo Vamos que vamos nessa Aí, beleza galera Vamos que vamos para o jogo pessoal Primeira partida, vamos nessa Vamos ver no que que vai dar ai o nosso super time enfrentando qualquer equipe ai do mundo galera Na primeira divisão, vamos nessa Vamos lá galera, adversário encontrado 82 de geral a equipe deles Premier Tá ai o time dele galera Ai tem o Eriksen, Carta Rosa, Sturridge Tem um Tots ali, PE da Gana cara O Alcott, o Ramirez, Di Maria O Yadjama, o Mangalá, o Vertogen O lateral ali do, acho que é do Southampton ali Não é do Southampton não, não sei galera Vamos nessa pro jogo aqui Vamos ver o nosso super time estreando galera No Santiago Bernabeu Vamos ver se a gente consegue trazer a vitória Quatro lendários na equipe galera Vamos ver se o Gareth Bale consegue também roubar a cena pra nossa equipe galera Vamos ver ai os lendários jogando O Colt já vem trazendo aqui pro ataque Olha o Colt aí mostrando o seu pace abuse Forçou aqui no Futre Bola tirada de lá E fica com a equipe adversária galera Vamos ver, eu tô bastante curioso pra ver esse time jogando Vamos nessa, vamos que vamos Olha o Futre Lá veio o Futre trazendo a bola Primeiro ataque dele Ficou de frente É lenda, 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 gol Paulo Futre Primeira arrancada de Paulo Futre Já vence o goleiro Mano, que velocidade Que categoria pra finalizar Ele finalizou de três dedos moleque Sente essa finalização Três dedos Olha lá Quaresma Que golaço Paulo Futre É o primeiro Cara a fazer um gol na nossa equipe Que delícia galera E eu nem testei os zagueiros ainda hein pessoal Nem testei os zagueiros Olha o Futre Vai Boa Cara, joga muito o Futre Olha o Chevy Chacon Passou pelo meio da marcação A bola voltou no lendário O Colcha Trouxe o Colcha Passou Entrou na garante área O Colcha vai botar na área Consegue o escanteio pra nossa equipe E lá vem a bola na cara Cadê o Toni Kroosso galera O Nedved é melhor hein mano O Nedved não deve ser melhor que o Tots Mas na vida real eu gostava do Nedved chutando Cara No Play 2 pelo menos galera Ele era um monstro velho Vamos ver se na vida real No FIFA 15 ele também é Lá vem o Chevy Chacon Com Bale Garrett Bale Gingou pra cima da marcação Por isso que eu gosto do Bale Ele era brigador Botou na área Chevy Chacon subiu de cabeça Begovic Extraordinário Begovic Vamos testar o cruzamento de Toni Kroosso Partiu Toni Kroosso Botou na boca do gol Uma subida de cabeça Bola tirada de lá galera O Futre fechou Bola afastada de novo E fica com o Sturridge Que passou pelo Daniel Alves Passou pelo Sérgio Ramos Passou pelo Marcelo Mas que droga Vai bravo Gol 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 Sturridge Caramba Eu retei três vezes na marcação Três vezes Ele passou reto Tirou dos três zagueiros E aí foi cagada Minha galera Vamos lá com o Garrett Bale Bola perdida Vamos lá Tranquilidade Que o time tá bem Olha o Futre Colocou no Chevy Chacon Gingou Chevy Chacon Bateu Gol Cheve Chacon galera Aí a tranquilidade tá lendo Cortou Olhou E guardou galera Dois a um Do Garrett Bale Trouxe a bola Garrett Bale Voltou na boca do gol Gol O Futre Gol O Futre Foi no gol Foi na rede Veio o partido pela ponta direita Deixou o Futre Na cara do goleiro Que não teve dificuldade Pra meter o gol dele Três a um galera E vamos nessa Que ele vai fazer mudança Ih galera Porra mano Caramba velho Nossa Receio que começou o jogo galera Ele desistiu pessoal Deu hashtag putinho nele galera Primeira vitória da nossa equipe Na temporada né A gente tinha perdido duas partidas Uma com a equipe elemão Outra com a equipe espanhola Não me lembro Acho que foi com a equipe inglesa Então galera Foi muito boa essa vitória Os lendários estrearam muito bem Na nossa equipe galera Vamos tentar meter Mais uma vitória Pra nossa equipe Vamos nessa Então vamos lá galera Adversário encontrado 86 de geral 100% trozamento Tá aí o time dele galera Com lendários Lendários contra lendários Agora galera Aí sim Ele tem o Futre também Ó tem o Vieira ali São poucos jogadores Que eu conheço lendários Galera O Vieira Eu falei que era o Ladjama Lá na lateral esquerda Era o Alberto Eu erro os nomes Eu confundo o Ladjama Com o Alberto sempre Vamos lá galera King Fad Stadium Solo Dolo UFC Versus o pior Gamer do mundo galera Lendas contra lendas Vamos nessa Se bem ele tem Uma lenda a mais Eu acho Então vamos ver Como é que vai sair o jogo galera Olha só Bola aberta pro Futre Botou no Cocha Trouxe Passou Brigou Lutou É falta É falta pra nossa equipe pessoal E olha quem se apresentou galera É Nedved Partiu Nedved Bateu Na trave Ai galera Matou no peito Nedved Daí Nedved Daí Nedved Botou pra fora Lembrando meus tempos de Play 2 Que nostalgia que deu agora galera Meu Deus Eu podia até botar o Gareth O Toni Kroos Que talvez seja até o melhor cobrador de falta Mas cara Nedved É o Nedved galera É a nova loira do Tchan galera Ih galera Jogadaça Que golaço do Owen Gol Owen Abre o placar pra equipe adversária O Owen é o grande jogador Se não me engano Ele brilhou no Manchester United Né galera Outro jogador de Play 2 Todo mundo contratava na Master League É um bom jogador também galera Conseguiu fazer uma bela jogada Cortando a nossa marcação E marcando aí O primeiro gol pra equipe deles no jogo Agora tá 1 a 0 E vamos lá Futre Vamos lá Futre Olha o Futre Olha o que joga esse Futre galera O cara joga muita bola mano Olha só galera Ô Kocha Dominou o Kocha Jingou Driblou Marcação Vai fazer Gol Ô Kocha Empata o jogo Uma bela jogada Veja só que ele cortou o marcador Entrou pro meio ali Na garra Tirou do goleiro Que não teve chance de defesa Galera 1 a 0 1 a 1 Galera Tá bom o jogo Tá uma delícia de jogar isso aqui galera Porque meu adversário joga muita bola E nem um dos dois Nem eu nem ele Estamos usando o Pace e a Buse galera É um jogo muito Muito de marcação De passes E isso fica bonito Olha como ele joga bem galera Ele é categoria Ele tem categoria pra jogar galera E ele acha os melhores espaços A gente não tá usando o Pace galera Tá ligado Isso é bonito no FIFA Fui saudades do FIFA sim galera Só no toque de bola Só no estilo E lá vem o Futre Trazendo a bola pra nossa equipe Tem Cheb Chacon pedindo Olha o Cheb Chacon Achou Perdeu Falta 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 Ai não Cheb Não se machuca agora Cheb Olha o Garrett Bale Passou pela marcação Bale Entrou na área Botou Cheb Chacon Com a lenda Perdeu Perdeu Um gol Na cara Cheb Chacon Agora Galera Ô Cheb Não dá pra perder isso aí E lá vem o Garrett Bale Trouxe a bola Botou Cheb Chacon Tá tentando se vingar Do gol perdido Se redimir Ai 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 Ficou ruim galera Esse canto lateral pra nós Vamos lá Vamos lá Bota no Bale Bota no Bale Isso Bale Dominou Bale Ai meu Bale Forte galera O FIFA não seleciona O chute A gente faz essa cagada Ainda Olha o Tony Kroos De muito longe O Otabook do Sécur O Otabook Perfeito O Otos O Otos Gol 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 É do Sécur Goluia de Tony Kroos De muito longe De muito longe Que golaço Senhoras e senhores Tony 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 Kroos É o nome da fera É o nome do gol 2x1 agora galera Sabia que tinha valido a pena Apostar no chute de Tony Kroos Eu sabia que valeu a pena Comprar o Tots Tony Kroos Só pra ter esse chute Essa potência maravilhosa Que ele tem no pé galera E olha o Nedved aí Fechando na frente galera Olha o Chevy Chico Matou Timbrou 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 Golaço Goooooooool Isso galera Isso é se redimir Isso é se redimir lindamente Pega aí meu goleiro Pega a categoria dessas lendas Pega o que manja Essas lendas de jogar futebol Eles são extraordinários Eles são demais Torcedor Quem? Chevy Chico É mito galera E tá aí o Owen Ele também tem lendas galera Tem que se ligar nisso Que ele também tem lendas Olha a equipe adversária Vai fazer Goooooool Owen Desconta pra equipe deles galera Agora tá 3x2 mano 3x2 Rateado ali de marcação Ai marcou hein Pelo amor de Deus Boa Toni Kroos Olha o coach Já botou no futre O goleiro pegou Futre Pra fora Eu não creio Que essa bola não entrou Galera Está extraordinário Esse futre hein Pessoal Que jogo galera Tô tenso aqui mano Pera aí galera Pera aí Ele vai marcar um gol Daqui a pouco galera Eu tenho que fazer um gol Antes também galera Porque ele tá jogando Muita bola E a gente tá marcando muito bem Só que é difícil de marcar Uns caras que tocam assim Jocam assim que nem Eu jogo mais ou menos Tocando rapidinho a bola Tentando achar os espacinhos Assim ó Tentando achar assim Os espacinhos Olha só Olha só Olha só Ai o futre se lesionou Se lesionou ainda galera Não acredito nisso E a equipe dele Siga com a bola Vamos lá galera Está no último minuto de jogo Olha como ele sabe Tocar bem a bola galera Olha só O toque atrás Tira daí Piquet Vai futre Terminou Vencemos os lendários Com os lendários What a fuck Galera Que jogo mano Que jogo sensacional Tem que aplaudir o adversário Porque ele fez uma partida Excelente Cara não fique triste Caso você esteja vendo Por ter perdido Porque jogou muita bola Jogou muita bola mesmo galera Ele Olha mereceu um empate Esse jogo galera Ele teve mais posse de bola Mas o time bola na trave Tipo esse lance aí Ele também teve Então foi um jogo Extraordinário galera 8.6 de nota Tivemos aí 491 maconhas galera A gente tem 9 vezes contra 8 Ele teve mais posse de bola O nosso Quem foi o nosso lendário O Chevy Chacon Foi o melhor em campo 8.6 E é isso aí galera 6 pontos 2 jogos 2 vitórias Espero que vocês tenham gostado do time E tenham visto que Ele além de ser bonito no papel É bonito em campo galera Valeu demais pela sua companhia Muito obrigado Aquele abraço Não esqueça de deixar aquele like Falou E fui